Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer a manutenção de uma bomba de água de um catavento e eu resolvi mostrar pra vocês como que ela funciona e como que a gente vai fazer. Pra quem não conhece, essa daqui é a bomba de um catavento. Eu vou deixar uma foto aqui do modelo pra vocês. É encontrado aí na faixa de 8 a 10 mil reais um catavento desse. Eu resolvi gravar porque você pode tirar a ideia aqui pra fazer a sua própria bomba utilizando esse modelo, que é um modelo muito bom. Como vocês podem ver, é uma bomba de água que já foi muito usada, ó. E ela ficou submersa, ela fica submersa. Ela também pode ficar fora da água, mas nesse caso tava submersa, então ela ficou muito oxidada. Eu vou desmontar, a gente vai fazer aqui uma manutenção, a gente vai deixar ela nova de novo. Primeiro passo é soltar esses prisioneiros aqui, essas porcas, mas elas não vão soltar porque tá oxidado demais, então eu vou cortar mesmo fora. Conseguimos então desmontar a bomba. Esses prisioneiros aqui, ó, eles não eram galvanizados, então a gente vai substituir eles. Eles apodreceram, ó, nem tem rosca mais. Então galera, aqui é a entrada da bomba e tem uma válvula. Aqui é uma rodela de couro e um pedaço de ferro em cima. Essa é a entrada da bomba. Então ela fica virada assim e ela suga água por aqui. O corpo da bomba e a gente tinha pedra dentro. Não era pra ter pedra aqui dentro, mas tá bom, né? Ó, o que que aconteceu aqui? Por que que parou de funcionar? Entrou pedra, ó, e a pedra enroscou na válvula aqui, ó. Então tem uma pedra enfiada aqui dentro e ela não sai. E eu também não tô conseguindo tirar a válvula daqui. Mas eu tenho que dar um jeito de tirar pra poder soltar essa pedra que tá ali dentro. Consegui, depois de muito esforço, soltar o pistão. Então esse aqui é o pistão da bomba, é uma haste. Isso daqui fui eu que mandei fazer, essa haste aqui galvanizada. Ele vem com uma haste assim, de ferro. E ela apodreceu, então eu já mexi nessa bomba uma vez. Aí a pessoa pediu pra eu mexer agora de novo, porque tinha parado de funcionar. Mas parou de funcionar, porque a peneirinha lá, que fica na boca do cano, provavelmente deve ter tragado e entrou brita, porque essa bomba fica no rio. Então tá cheio de brita aqui dentro. E aí travou a válvula. Então como que funciona? O próprio pistão tem uma válvula aqui. Isso aqui eu também mandei fazer. Era diferente, aqui era uma cabeça diferente. Mas a lógica é a mesma. Então aqui a gente tem um anel de couro, que faz a parte do pistão. Isso aqui dura muito tempo. E aqui dentro tem uma válvula. Então toda vez que a bomba desce o pistão, essa válvula abre. A água sai por esses buraquinhos aqui, pelo corpo da bomba, e fica aqui dentro. Quando isso aqui sobe, a água que tá aqui, vai ficar parada aqui, porque essa válvula vai fechar. Então essa válvula fecha e a água sobe pelo corpo da bomba. Isso aqui é um corpo de PVC interno. Então a água sobe aqui dentro e sai pela cabeça da bomba. Então a água passa por aqui e sai por aqui. E daí vai lá pra sua caixa d'água. Do mesmo modo, a água vem por aqui. Só que aqui a gente tem um tubo de metal que vai até lá em cima do catavento. O catavento tem 7 metros de altura. Então esse cano fica uns 7 metros cheio de água. Não tem problema, porque a gente usa as hastes galvanizadas. E aí a água acaba saindo por aqui. Desmontei o pistão da bomba, pessoal. É assim que ela funciona. Tem aqui esse corpo onde vai ficar a válvula dentro. Essa daqui é a válvula. E esse aqui é o pistão. São dois anéis de couro e um já estragou. A gente vai ter que trocar. Esse daqui ainda até dá pra utilizar. E no meio fica esse outro anel. E a válvula fecha dessa forma aqui. Como a coisa tá muito feia aqui, eu vou tá utilizando um removedor de ferrugem. Pra tá passando em tudo aqui, pra tirar essa ferrugem. Pra que não continue corroendo aqui o corpo da bomba. Bom galera, o que eu utilizei aqui foi um produto químico bem forte. Pra soltar essa sujeira, soltar essa ferrugem. E agora vai ficar aqui descansando por um tempo, umas duas horas. Nesse meio tempo, que ficou de molho ali as nossas peças, eu já fui buscar o pistão. O êmbolo, ele é feito de couro, ó. Essa bomba aqui usa dois, porque vai um contraposto ao outro. Então ele funciona assim, ó. Aqui na minha cidade tá R$25,00 cada um. Pra montar o pistão, pessoal, é o seguinte. Vai um anel de couro aqui. Ele fica colocado dessa forma. Vai essa argola aqui. E o outro anel. E fica dessa forma aqui, pessoal. E pra montar, o pistão é muito fácil. A gente coloca aqui a válvula, e aí é só a gente rosquear aqui, ó. Tô passando agora um produto que elimina, termina de eliminar a ferrugem, e faz uma base pra gente pintar. Então ele vai tirar o resto que sobrou aqui da ferrugem, e vai deixar uma base pra gente tá pintando. Então ele vai tirar a ferrugem, e vai deixar uma base pra gente tá pintando. E aí é só pra gente tá pintando. Pessoal, esse foi o resultado da restauração da nossa bomba de água eólica. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.